E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, se é o Lázaro Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje, trazendo mais uma vez a gameplay de Viking Guard Bem, demorou que só pra eu trazer a continuação desse jogo, porque ele não teve tanto apoio assim que eu postei Depois que veio ter um certo apoio no jogo, eu decidi trazer ele aqui Se você gosta do jogo, já sabe, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer Eu entendi que vale a pena dar a continuação no jogo aqui com mais vídeos, beleza? Assisti bastante se possível também pra dar aquela relevância, eu entendi que vocês gostaram do jogo e do vídeo, certo? Vamos que vamos pra mais um vídeo aqui, vamos continuar pra gente ir parado Estamos aqui na nossa conta, nossa conta vinculada, que eu vinculei no último vídeo, né? Pra você tá vinculando a sua conta, por exemplo, se você desinstalou, que nem no meu caso, né? Aí instalou de novo, é só você tá vindo aqui embaixo nesse personagem, ó Aquele Viking ali Aí você pega e vem aqui, ó, no bonequinho aqui, ó, o mais Nesses bonequinhos aqui do meio que tão fazendo uma rotação E aqui você vai trocar de conta, né? No caso você vai tá como conta de convidado Já que aí você desinstalou o jogo, no meu caso, né? Foi assim Eu desinstalei o jogo, tava como conta de convidado Aí pra voltar na minha conta, do meu progresso antigo Eu tinha que relogar na conta vinculada E aí eu tinha que vir aqui, trocar de conta E aí clicava no Google Play E eu consegui voltar aqui pra minha conta Do último vídeo aí, beleza? Vamos que vamos voltar de onde a gente ia parado Clicar aqui em iniciar o jogo, tamo indo na América 47 É nosso servidor Certo, vamos voltar aqui de onde a gente ia parado Já tem umas coisas pra gente coletar aqui Fazem pouca no jogo, foi mais de um mês, eu acho, talvez, dois, sei lá Vamos continuar aqui É... dá pra gente tá fazendo um sorteio aqui grátis, certo? Juntamos aqui uns 200, seus pontos, bacana Vemos aqui na gema da sorte Beleza Podemos fazer aqui um sorteio de 10? No caso eu tenho 9 desse negocinho, eu acho que é isso, mano Vamos ver se a gente consegue fazer um sorteio de 10, ó A gente consegue, ó Veio muita coisa aqui Agora nós tem 0, né? A gente podia fazer um sorteio de 10 ali Vemos vários itens ali, bacana A carta do pai, vamos ver Tá no canto esquerdo ainda A gente acabou de fazer um sorteio ali Foi no canto esquerdo também Podemos aceitar aqui a missão, querido filho e tal Aqui é um evento, né? Que tá tendo aqui pra tá fazendo essas missões Aqui a gente vai ganhar bastante coisa aqui também Certo Aqui o herói tá piscando, vamos ver o que é Ah sim, esses aqui são nossos heróis, né? Do vídeo passado A gente consegue tá evoluindo esse aqui, ó Vamos ver quando a gente consegue evoluir ele Conseguimos colocar aqui no 61 Temos aqui a arma, ó Clicamos aqui A gente consegue tá dando uma evoluída na arma dele Beleza Tem a arma dessa daqui, ela é mulher, né? Hervo, ou será que é um homem? A voz é de mulher, mano Se é mulher ou não, eu não sei Confirmar o uso Aqui podemos usar o minério de cobre na arma dela Deu uma aumentada aqui no poder, beleza? Também podemos usar aqui, ó Tem umas barrinhas aqui Ringote de bronze Dá pra aumentar mais ainda o poder E a gente consegue, ó Caramba, aumentou o poder pra caramba aqui agora, hein? Usamos aqui essas coisas aqui na arma dela Aumentou muito o poder Guia ilustrado Estamos aqui com... Tem aqui também o guia ilustrado, certo? A gente pode estar... E aprendendo algumas coisas aqui no guia ilustrado? We'll make you proud No caso, não pra gente clicar ali naquela setinha, ó Setinha pra cima, lá em cima Ralo do clã grandioso Aumentamos aqui Beleza Temos aqui um social E-mail aqui Que a gente pode estar resgatando algumas coisas Bacana Temos aqui na loja Piscando também Umas coisas pra comprar 5% de desconto Só que pouco Muito pouco aqui o desconto Aqui algumas coisas pra comprar com dinheiro Aqui dá pra gente estar coletando, ó Pacote surpresa clássico Tem umas bolinhas verdes aqui Certo, vamos continuar Antes deixa eu ver aqui na fazenda Se tem alguma coisa pra gente estar coletando Tem sim, ó Tem muita coisa pra coletar Aqui tá no máximo, na verdade, né? 315 mil a gente acabou de ganhar aqui Bacana Produção aqui de 35 por segundo Podemos colocar aqui, ó Um espato, ó Temos dois aqui, certo? Beleza Vamos entrar nessa produção Aqui em mina Também tá piscando, ó Moeda de ouro aqui A gente pode clicar aqui no canto, ó Tá bom pra clicar aqui em mina Vamos continuar clicando aqui até não der mais Ó, aqui eu cliquei aqui infinitamente Aqui é a mesma coisa Dá pra clicar lá em cima também Ganhamos aqui algumas coisas, ó Parabéns, você conseguiu aqui Ganhar alguns minérios Ah, aquilo ali a gente usou pra upar nossa arma, hein? Será que vai dar pra gente upar nossa arma de novo aqui? Vamos aqui Algumas coisas pra coletar também, ó Bastante coisa pra coletar Não dá pra coletar mais nada Vamos aqui na nossa bolsa no canto direito, ó New, news, news, novo aqui Bacana, indicando as coisas que a gente ganhou Enviar para... Vamos enviar aqui para ele Beleza Colocando aqui pro lado não vai colar nenhum Também dá pra coletar ferro bruto, ó Dá pra gente tá adicionando aqui mais um, será? Vamos ver Herói enviado à expedição Aqui, agora sim Agora nós temos dois heróis aqui Enviamos dois heróis aqui na expedição Eles estão batendo lá O ferro lá pra gente Lá em cima, ó Resultado da temporada Nossa classificação foi ridícula Afinal, eu não joguei, né? Podemos iniciar um novo desafio aqui Aqui é a encosta do desafiante, certo? Isso aqui é tipo uma arena, vamos assim dizer Tem rank aqui, ó A classificação, ó São jogadores A pontuação dos jogadores A minha aqui é oito Tô lá embaixo Podemos fazer mais desafios Mas por enquanto vamos fazer nossas missões Tem muita coisa pra desbloquear ainda, ó Ainda tem um monte de negócio pra desbloquear A gente só vai desbloquear se a gente fizer as missões Beleza Acumule cinco de minério nas minas Já completamos essa missão As missões ficam ali embaixo, né? Arinho meio aqui no canto esquerdo Espeça um herói para minerar Já fizemos Eleve suas armas dez vezes Já fizemos Cule de trinta e cinco criações de fazenda Já fizemos Cule a quatro vezes na fazenda Já fizemos também Eleve seu herói para nível dois Dois heróis para nível cinquenta Já fizemos Encontre-se seis vezes com os consorts Ah, agora vamos pras consorts Missão principal aqui, ó Vemos bastante coisa Vamos ganhar, né? Aqui a gente só tem uma consorte, né? Que é essa daqui A gente pode estar se encontrando com ela Encontro designado Bora fazer um... Peraí Vai gastar moeda? Vamos aumentar aqui o nosso favor com ela Dá uns presentinhos pra ela Beleza Podemos desenvolver aqui perícia Clicando aqui na setinha pra cima A gente usa aqui o XP ali Já tá upando Foi até o nível doze Beleza Lá em cima tem um negócio pra coletar Eu tava piscando Histórias antigas Coletamos aqui Mais uma coisinha Beleza Se a gente voltar aqui A gente clicar nela A gente pode vir aqui embaixo Em encontro aleatório A gente clica aqui Vamos se encontrar com essa daqui Beleza Aí podemos clicar aqui mais uma vez Encontro aleatório de novo Ok, acabamos de se encontrar aqui com ela três vezes Tá piscando aqui nela Desenvolver perícia de novo Tá piscando aqui Mas a gente tá falando pra gente fazer Encontro com o signato Pra gente presentear aqui mais uma vez O desenvolvimento aqui Podemos desenvolver aqui de novo Beleza Bora ver aqui agora Se a gente passou a missão Eu acho que não É, passamos Encontro-se seis vezes com consorts Passamos aqui essa missão Uma consorte atinge vinte de favor Passamos também Melhore as perícias da consorte Para cinco vezes Já aumentou pra quatorze Atinge noventa e três mil de força Estamos com cento e pouco Conclua a fase cinquenta e set Vamos fazer agora as fases dos capítulos Beleza Fazer aqui a nossa campanha Bora lá Temos aqui no canto esquerdo Falando pra resgatar Resgatável aqui no canto esquerdo Vou ter passado dois traços seis Resgatável Ah, tenho que clicar aqui em cima Entendi Ainda não tem nada pra resgatar Ok, vamos passar aqui O que a gente tem que passar Vamos lá Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui A gente pode clicar aqui em correr, né Correr aqui bastante Seis vezes é o máximo, né Vamos lá Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui Na campanha Você pode recrutar um novo herói Vamos usar a Lactin Vamos recrutar um novo herói agora Galeria da Coragem Vamos recrutar esse velhinho aqui Top Perdemos, cara Mas agora a gente ganha Olha só Viro para a nossa criação Ele é um herói Rank B Vamos upar ele aqui bastante Beleza, colocamos ele aqui no nível 60 Igual os outros, certo? Só que assim Eu prefiro upar você, né Porque eles são Rank B E você é Rank A Então eu creio que você vale mais a pena ser upada Fora o nível Também vamos upar aqui a arma dela, né Que nós ganhamos bastante coisa aqui agora Colocar no máximo, mano Até que não aumenta tanta coisa isso aqui, não Colocar aqui Lingote Lingote aumenta bastante coisa Isso aqui também O poder dela agora foi para quanto, hein 100 mil Só ela Upamos aqui o poder demais, mano Ficou 173 mil nosso poder agora Bora continuar aqui Fazer as nossas fases Ah, sim A gente concluiu aqui 57 vezes na campanha Recrute dois heróis Complicamos mais uma missão Eleve três heróis para os 50 Espeça dois heróis para minerais Já fizemos também Duere duas vezes na costa do desafiante Vamos fazer a costa do desafiante agora Que a gente deixou de fazer no começo do vídeo Vamos fazer agora Vamos iniciar nosso desafio Vamos com ele, obviamente Ele é o mais forte Bora lá Vamos começar batendo nesse aqui mesmo Parece que não dá para bater nesses mano ainda não Ah é, me esqueci Tem que arrastar, né Eu achava que tinha que clicar Mas tem que arrastar, beleza Já levei três embora Lembrando que podemos coletar habilidades, né Ok Não vamos para aquela flecha Já que aquela flecha ali Agora sim nós vamos para a flecha Aquela flecha ali está atacando para cima, né Conseguimos derrotar mais um Olha só Bato nesse mano aqui Acho que a gente vai conseguir ganhar agora Mais um escudo Mais um HPzinho aqui Agora sim ele veio Apenas oito mil de poder ele aqui Tranquilo, dá para ganhar de boa Ok Ganhamos aqui mais uma Recompensas Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Recompensas Ganhamos aqui aquele negocinho Para upar a arma de novo Ok, vamos continuar aqui Terminando mais uma missão Colha cinco vezes na fazenda O herói Air Wolver Tem que chegar no nível 65 Conseguimos Eleve suas armas 20 vezes Também conseguimos Agora conclua a fase 68 da campanha Vamos lá para a campanha mais uma vez Concluir aqui as fases rapidinho Dá para resgatar alguma coisa ali no lado direito Três traço dois Rejeitamos Vamos continuar Agora aqui vamos para a última Último boss da fase Do capítulo Passamos aqui tranquilo Capítulo 3 Conseguimos concluir Agora vamos para o capítulo 4 Três capítulos concluídos Vamos sair agora da região da neve Região ali cheia de neve E vamos fazer uma viagem Continuar aqui Construímos ali agora O nosso porto Vamos clicar lá no porto Mais uma vez Agora podemos fazer aqui uma viagem Vamos lá Começamos aqui a nossa jornada Navegação aleatória Vamos fazer Beleza Navegação aleatória de novo Exploração Vamos explorar aqui algumas Cidades Vamos ver onde a gente pode estar clicando Vamos clicar nessa amarela aqui Vamos lá Encontramos uma mocinha aqui Se deparou com Aire Jones Beleza Conquistamos ela Será? Praça do reino Será que ela é uma nova consorte? Vamos ver De novo você Está em todo lugar Vou dar um exemplo Se você estivesse enfrentando Uma onda gigantesca São duas coisas diferentes Há muitas maneiras Há muitas maneiras Vamos continuar aqui Conversar com esse mano Que Odin nos proteja Veja o que Eu escavei Escolha uma atitude Para a resposta Eu acho que a atitude Tem que ser a melhor, né? É, foi quase boa Pegamos bastante Carne ali agora Vamos continuar Continuar aqui Estamos de novo aqui com ela Conseguimos completar Os coraçãozinhos dela Liberou uma nova consorte Ah, legal Liberamos uma nova consorte Agora temos uma nova Não tem só aquela outra lá Bem, estou clicando aqui Não está acontecendo nada Só está Eu acho que tem que completar O coraçãozinho dela ali Para liberar Consorte aqui de rank A As duas são de rank A, né? Ok, vamos continuar aqui Apareceu aqui um anúncio Libera mais coisa, hein? Liberamos um negocinho aqui Interessante Depois que a gente Terminou aqui O capítulo 3 Temos aqui as nossas missões Conclua 68 fases Reconstrua viagem Já fizemos isso também Viagem 5 vezes É a próxima missão aqui Antes Vamos ver o que a gente tem por aqui Nós temos um anúncio aqui, ó Os anúncios aqui Beleza Aí tem missões aqui No canto direito também Dá para a gente conectar, ó Algumas coisinhas bacanas aqui Missões Temos aqui no canto esquerdo Pacotes de primeira recarga Para gastar dinheiro E temos cartas do pai Aqui são aquelas missões Que a gente ficou de fazer No começo do vídeo, né? E é isso Conseguimos completar algumas coisas aqui Beleza, galerinha Esse aqui foi mais um vídeo Espero que você tenha curtido E tenha gostado Não esqueça do seu like Do seu comentário É canal bem bacana Vai ser ganho Tudo para o momento atualizado Com a informação de treinamento Que curiosidade e muito mais Se você curte o conteúdo do canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Até a próxima É nóis E fui